Sentido E fala pessoal do Youtube, Facebook e Wagner aqui de novo na área Sejam bem vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal pessoal E hoje pessoal a gente vai fazer a segunda parte da gameplay deste Fantástico jogo sensacional da segunda guerra mundial Sim, eu estou falando o grande e maravilhoso Brothers in Armies Road e Tio Hill 30 Mas desde já eu já peço que você já deixe seu like aí se gostar do nosso conteúdo Curta, comente, participe aí, divulgue para os seus amigos, colegas e parentes E sim, bora batalhar no território europeu pessoal Então, partiu para o vídeo Acho que assim vai pegar melhor Vamos lá pessoal Vamos encarar mais uma batalha Nos territórios da França Esse jogo aí é muito nostálgico Me lembro dele quando jogava ele por volta dos 13, 14 anos aí Gearbox sempre fez jogos sensacionais Bom, vamos continuar da onde que a gente parou pessoal Irmãos de luta Irmãos de luta Irmãos de luta Brothers in Armies Limpar a cidade de Virgílio Limpar a cidade de Virgílio Beleza Foi da época que a gente parou Você não precisa seguir a bolsa Encontre-se comandante do Tank Beleza Beleza Vamos seguir pessoal Vamos aqui pessoal Opa Vocês atacam e avançam hein Opa 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 Olha o Tank ali Tchau Ae Bom assim como encontrar com o comandante do Tank então Eu estou sempre salvando sua a**, Matt. Diga-me o que você quer que eu faça e eu vou fazer. Considera-me parte do esquadrão. Também são impenetráveis a metralhadoras e pequenas armas de fogo, tornando-os úteis como cobertura móvel. Seu tanque só é vulnerável aos tanques inimigos, armas anti-tanques e infantaria com foguete anti-tanque. Quando você estiver duas equipes sob seu comando, pressione SHIFT para selecionar a equipe que você quer enviar uma ordem. Este tanque também possui uma metralhadora fixa que você pode usar. Pressione F na parte de trás para montar na metralhadora. Se o seu tanque ou encontre um foguete anti-tanque, para destruir o tanque inimigo. Os tanques inimigos são fortemente blindados na frente e nos lados. Então suas armas serão mais eficientes quando atacar por trás. Alternativamente você pode aproximar-se da parte de trás do tanque e usar a tecla F para subir nele e para lançar uma granada na escotilha. Beleza. Bom, aqui a gente pode usar a parte de trás do tanque dos nossos aliados, o que ele quer dizer, né? Para suprimir os inimigos e atacar eles e na parte de trás dos tanques inimigos para jogar granadas na escotilha. Beleza, pessoal. Sim, bora combater. Vamos tomar cuidado ao avançar aqui. Opa! Vocês ficam aqui fazendo cobertura, pessoal. Pode avançar. Pode avançar. Take him out Red, head that way Double time We'll go Fire now Surge Discovery fire Discovery fire Got a turn Kick it off Aqui é um lugar bem bom Põe a suprimir no inimigo Ae Nossa Uma Frack 88 ali Vamos lá Ataca eles Vai lá Cuidado É isso aí que se ganha guerra E suprime o inimigo Sempre franqueando Esse aqui eu acho que é só um Another down Get to that cover Get moving Roger Give me some armor Over there Opa Vamos lá Vixe maria Já era Vamos lá Que eu vou Ter que destruir Essas armas Aqui Vai Vai Dantonar Pessoal Já era Deixa eu ver qual que é o objetivo aqui Verificar e limpar a área O próximo objetivo é a cidade de Sancom do Monte Para chegar lá você deve passar por via Ville Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal 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 Bom, isso pode ser um pedaço de um pedaço de um pedaço. Agora eu pego vocês. Opa, ali, ó. Olha a granada! Já era, meu! É assim que se ganha a guerra, meu. Tem mais inimigos pra lá. Vamos lá. Red! Hurry up! Get over there! You heard him, let's move! Roger! Let's go! Let's go! Roger that! Move it! Move it! Move it! Got it! Deixa eu ver se tem mais inimigos pra cá. Vixe, olha o Panzer ali, meu. Olha a outra ali. Olha a outra ali. Mais inimigos. Mais inimigos. E aí oli Vichemaria. Estou brincando com ele é muito de gato e rato. Olha ali. Vai ser difícil pegar esse tanque, viu? Eu mesmo quero pegar sozinho aquele tanque, mas está ruim demais. Ui! Está pertinho de mim, cara. Beleza, ele foi lá para frente. Aí. É, vai ter que ser eles dois. Não, vocês não. Só o tanque. Pega ele. Vai lá, enquanto ele está ocupado. Não vai, não. Destrói logo esse tanque aí. Aê! Uhul! Vencemos! Usar as paredes da igreja como proteção. E o tanque eu vou pôr aqui. Nossa! Vencemos! Vencemos! Mulha com a vencemos! Tivemos! Não temvelmente! Tivemos! Ae, tanque, vai lá, você tem que ganhar essa batalha mesmo, ae, acertou mais um, ae, acaba com ele, ae, isso, esse é um tanque, bom de briga em, beleza, a gente acabou com todos, ah não, tem mais algum ali, vou mandar o tanque ir para lá, rapaz, completado cara, até que enfim meu, se encontrem com o Risner, para completar o objetivo, beleza, tinta-nos, faca-tire, vamos lá, GO! eu disse na radio, 2ontos de Fox Co., vocês foram a se esconderam, eu sabia que você tinha que ir para você, eu sei que você ainda está vivo, não está na frente, tem a nome em cima, Beleza. Isso sim é que foi uma tática de guerra excepcional, hein? Blindar nessa hora ajuda muito. Isso não gostava de pôr em canto. É a sensação estranha de estar em guerra com o seu melhor amigo lá. Você se sente quase invenciável. Como nada pode te impedir de conduzir para o Berlim e ganhar o ticket de casa. Ok, Baker. Não podemos sentar aqui. Vamos acelerar essa rua. Vocês podem usar meu tanque como cobertura e guardar a infância de mim. Vamos lá! Vamos lá combater mais os chuclutes. Quarta divisão de infantaria. Terceiro polilotão Fox. O que é isso? Acho que eu vou mandar um blindado na frente. Qual que é o objetivo? Siga sua bússola até a junção entre Santo Conde do Monte e Carentan. Você precisará do tanque Stuart para quebrar os bloqueios. Assim. Assim. Aqui eu já vou mandar o outro pessoal. Aê! 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 Vamos lá, vamos lá. FIER! 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 Eles não estão acertando aqui Beleza O tanque vai avançar na frente primeiro. O blindado fica mais protegido por aqui. O blindado fica mais protegido. Ae, isso! Bixi, aqui não dá não. Aqui tem um fogo cerrado bonito. Opa! 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 A gente podia avançar para atacar logo. Deixa eu ver, eu acho que eu vou ficar aqui por cima. A gente podia avançar. A gente podia avançar. A gente podia avançar. A gente podia avançar. Ah, beleza. A gente podia avançar. É isso aí. A gente podia avançar. 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 Encontrar. A gente podia avançar. A gente podia avançar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?